em Magalhães Bastos, na Vila Militar, mas o hub de concentração e integração vai ser a estação do BRT e do metrô, uma estação intermodal em Deodoro, contígua à estação ferroviária. Com a implantação desse terceiro corredor BRT, nós vamos ter um trinário nessa ligação e isso vai aliviar tanto um corredor quanto o outro. Esse corredor aqui foi muito pressionado, eu estava, não na época do projeto, mas na época do início da operação na prefeitura, e nós tivemos aqui uma migração de passageiros não prevista. Se previa que esses passageiros aqui desceriam por esse corredor, mas que esses passageiros aqui que moram na região da Grande Bangu, da Vila Kennedy, não fariam essa migração, porque esse passageiro aqui tem que andar 25 quilômetros para trás para pegar o BRT no Mato Alto, descer e chegar na Barra. Esse passageiro sempre foi pela Serra do Catonho, mas ele andou ao contrário, porque mesmo andando 25 quilômetros para trás, ele chegava mais rápido na Barra da Tijuca ou no Recreio dos Bandeirantes. Com a implantação desse corredor, nós vamos ter uma divisão de fluxo e a possibilidade de equilibrar os dois sistemas. Hoje, esse sistema está sobrecarregado, está desequilibrado, mas o BRT Transolímpico ajuda a equilibrar o sistema. E lembrando que isso aqui não é apenas um BRT, é uma nova linha amarela, uma via expressa pedagiada, que vai nascer com o corredor BRT no meio e vai ser uma opção também rodoviária de acesso à região da Barra da Tijuca e a ligação com a Avenida Brasil. E aqui temos um elemento novo, que é o BRT Trans Brasil, no eixo da Avenida Brasil chegando no centro, sendo construído pela Prefeitura nesse momento, e aqui esse sistema quadradinho aqui, que é o sistema de VLT, que vai fazer a ligação aqui da rodoviária Novo Rio até aqui o aeroporto Santos Dumont. Então, são duas linhas de VLT que vão ser implantadas no ano que vem. Do ponto de vista ferroviário, nós não temos expansão de linha, nós temos 270 quilômetros de linha, mas nós vamos ter, até o ano que vem, um crescimento de capacidade importante com a chegada dos novos trens. e a gente imagina que nós vamos chegar ao final de 2016 com o sistema ferroviário transportando 800 mil passageiros por dia. E aí nós estamos lembrando aqui o que nós estamos falando, que é a ligação aqui da linha 2, Estácio Carioca Praça 15, saindo daquele bolo ali da linha 1 e jogando, enfim, trazendo passageiro para Carioca e trazendo passageiro ali para Praça 15. Bom, de uma maneira geral, rápida, o mais rápido que eu pude, era isso que eu queria apresentar para vocês e convidar o nosso professor Fernando Macdowell para que possa fazer a sua exposição e depois, obviamente, a disposição para perguntas. Obrigado. Professor. Obrigado. Bom, cumprimentar o secretário pela conferência. Gostei da maneira como foi mostrada. Como? Gostei como foi apresentado e tudo mais. Eu tenho algumas colocações já um pouco antigas, mas fundamentais. Esse trecho, Estácio Carioca Praça 15, finalmente, acho que a gente conseguiu uma vitória nesse processo, porque eu venho nessa batalha da mesma maneira que eu venho na batalha do Juá, desde 1987, não deixar o bicho cair, não dar um desastre nesse estado, e, finalmente, isso aí está resolvido com a COP, etc. E a minha outra, outro trecho importante do metrô, é o trecho de Estácio Carioca Praça 15, que já no plano integral de transportes que nós fizemos lá na época do Faria Lima, esse sistema, todo ele, na hora do posicionamento do que deveria ser feito, esse trecho já aparecia, Estácio Carioca Praça 15, como fundamental. Nós, na época, fizemos um estudo, porque a ponte Rio Niterói estava sendo realizada, e acabar com a raça do sistema de barcas, entre Rio e Niterói, que na época era o maior sistema do mundo, não existia sistema maior do que entre Rio e Niterói, com aquelas barcas antigas e tudo mais. São barcas fantásticas, porque nós chegamos a ter 200 mil pessoas sendo transportadas para aquele sistema de barcas. E cerca de 180 mil era a média, e 200 mil por dia de pico. Então, nós fizemos todo um estudo, e daí a razão do Estácio Carioca Praça 15. É a única forma que você tem de salvar o sistema entre Rio e Niterói. É através dessa ligação Estácio Carioca Praça 15. Na época do governador Moreira Franco, isso foi assinado, ele entendeu esse processo, assinou o contrato para fazer exatamente o Três de Estácio Carioca Praça 15. A linha 1A, eu não concordo muito com a linha 1A, e vou dizer por que que eu não concordo. Essa linha 1A foi criada há um tempo atrás, uma pessoa que eu prezo muito, trabalhei para ele, quando ele foi governador no Paraná para resolver os problemas de concessão de rodovias, tanto para ele quanto no Rio Grande do Sul, são 400 quilômetros de rodovias concedidas que eu participei, coloquei tudo em operação, mas ele, na época quando veio para cá, ele criou essa linha 1A, foi o Jaime Lerner, com uma pessoa que, como eu estou dizendo, trabalhei com ele e tudo mais. eu sempre fui contra essa linha 1A por uma razão muito simples, ela não consegue manter o intervalo entre os trens. Para vocês terem uma ideia, isso que o secretário sentiu agora na pele, foi a pavuna, a pavuna. A pavuna hoje tem basicamente a metade da capacidade, eu não estou nem colocando os trens de oito carros, metade da capacidade do que existe na linha 2 do metrô. Então, isso agora ele viu, com os próprios olhos, que é um problema seríssimo. E mais do que isso, as pessoas vêm, no sentido contrário, ocupando as cadeiras do trem para poder ir para o centro da cidade devidamente sentados, porque acima de 40 minutos você precisa ter um sistema de mais conforto para a população do que ficar em pé ali com sete ou oito pessoas por metro quadrado, porque o transporte não pode ser um indutor de custo social. Da maneira como está, ele está sendo um indutor de custo social. Todo mundo ali naquela condição inacreditável. Bom, mas em compensação, esse, o que aconteceu lá na Pavuna é que nós fizemos pesquisa, o Atilio lá, pedi a ele, foi lá fazer as pesquisas para verificar qual era, como é que estava indo o headway desse processo e a gente chegou à conclusão que, além dele vir cheio, as pessoas não conseguem entrar porque está com a metade da capacidade. Por quê? Enquanto a linha 2 do metrô não tiver os trens de oito carros, que nós fizemos os trens de oito carros, não foi por fazer trens de oito carros. É que a concentração de pico horário na linha 2 do metrô é monumental. É cerca de 20%, que é o que a supervia também apanha para caramba, é muito diferente da linha 1 do metrô do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, sistema bem mais tranquilo, com picos bem menores do que os picos como sendo de 20% tanto na supervia quanto na linha 2 do metrô. Então, na época, quando a revolução, ela ia fazer, ela queria deixar um legado para o Rio de Janeiro, fazer um metrô do Rio entre Botafogo e Tijuca, e PT Saudações. Então, nessa época, eu comecei a estudar tudo e verifiquei que aquilo seria um absurdo fazer só Botafogo até a Tijuca. Então, eu tive, eu desenvolvi na União Internacional de Transportes Públicos o sistema de VLT, veículos leves sob trilhos, podendo ter uma capacidade de até 26 mil passageiros por hora. Fizemos essa concorrência, fizemos o trabalho e fizemos vista grossa no pessoal mais pobre daquela região, porque eu não podia dizer isso, nós, tudo, era mais caro a gente cobrar daquela população do que fazer, deixar vontade para a população. Então, se fez a redistribuição de renda naquela região, que hoje é a AP3, a maior que tem no município do Rio de Janeiro, e que tanto a linha 2 do metrô quanto a supervia, ambos passam nessa região. A preocupação dessa linha 1A é que ela não consegue manter os intervalos entre trens. Todo mundo que anda de metrô sabe bem o que é isso. Quando sai, por exemplo, do Largo da Cariofa, dá aquela parada, depois ele começa a andar outra vez. Por quê? Porque está cheio demais e como está em piloto automático, evidentemente, ele sente e faz imediatamente. Agora, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que esse sistema de transporte da linha 2 precisa das plataformas serem de oito carros. Todas as plataformas foram feitas de oito carros. Eu cansei de mostrar isso por A mais B e tudo mais, tanto é que o governador Brizola até depois resolveu voltar atrás para não fazer a linha 1A. depois chegou o garotinho também lançando a linha 1A. Eu fui outra vez em cima para não deixar ser feito explicar, expliquei o que aconteceu. Também voltou atrás. Quando foi do governador Cabral, eu e o William tentamos de todo jeito conversar com ele para mostrar. Tive a chance de conversar com o governador atual. e mostrei a ele a importância dessa linha Estácio-Carioca para a Saquinhas. Por que eu era contra a linha 1A? Porque a gente não consegue manter os intervalos. E pior, nem isso, a gente tem que estar atento com o problema da linha 2 do metrô no que se refere ao... Ai, meu Deus, eu ia falar um negócio que acabei esquecendo. mas era para fazer... O que eu ia falar mesmo da linha 2? Deu branco aqui. Mas era para fazer o seguinte. Nós tínhamos que resolver o problema... Bom, infelizmente, deu uma apagada. Deu uma apagada. Mas o que a gente conseguiu ainda... Ah, no caso da linha 2 do metrô, eu tentei mostrar isso, a CEA Erge fez um grande debate entre mim e o nosso amigo paranaense lá. Isso. Para o Jaime Lerner. Exatamente. Não, segundo ninguém, chegou a mãe de ninguém. É absoluto. É um negócio simplesmente técnico, direitinho e tal. e isso acabou o governador Bredisola voltando atrás. E ele, inclusive, eu estive com ele, tanto é que ele me contratou quando ele foi governador para resolver os problemas dele lá no sul. Quer dizer, não houve nenhuma briga, nada de ofensas, nada disso. Apenas a colocação desse processo. Então, em função desse trabalho, a necessidade de fazer o trecho Estácio Carioca Praça 15 é da coerência das capacidades dos dois sistemas. Hoje, nós estamos aí com catamarães, vem sete, sete catamarães. Se nós não fizermos nada, quer dizer, se o trecho Estácio Carioca Praça 15 não chegar na estação, você vai falir esse processo. Você não tem a dúvida quanto a isso. Nós fizemos todos os estudos que vocês possam imaginar para escolher catamarães de dupla proa e em dois níveis. Esse catamarã era um catamarã muito mais curto do que esse que está aí e com dois mil lugares mesmo. Eu mesmo defendi esses dois mil porque lá em São Gonçalo falaram para mim que o próprio governo que estava fazendo que estava fazendo esse... Espera aí o que estava fazendo. Ah, se isso me atrapalha, eu acabei esquecendo. É que eu estou aqui, por isso que eu estou me enrolando, porque eu estou vendo aqui esse aspecto. Bom, eu cheguei aqui duas horas mais cedo. Bom, deixa eu apenas colocar o seguinte, eu fico satisfeito com o que eu estou vendo aqui. Pela primeira vez, depois de muita luta, a gente vê que o Três Taços, Carioca, Praça 15 vai realmente sair. Agora, agora eu me lembrei. A linha 2 do metrô, ela foi dispensada do piloto automático. Era isso que eu estava querendo me lembrar. dispensada, ela não pode ser em hipótese nenhuma ser dispensada de piloto automático. A origem dela, para que a gente não tenha acidentes violentos na linha 2 do metrô, tem que ter piloto automático. Eu não entendi até hoje por que que o governo deixou o barco andar e a concessionária não precisa mais fazer isso e ganhou os 28, sei lá quantos anos, a mais. Isso a gente tem que estar atento, porque piloto automático não é esse valor violento. O metrô do Rio tem hoje mais de 800 mil pessoas com pedágio, quer dizer, com a tarifa basicamente da ponte Rio de Janeiro. Então, e a ponte Rio de Janeiro não tem 800 mil carros por dia? Então, a gente precisa fazer esse cálculo direitinho. Eu montei a engenharia financeira lá do metrô. Então, se você quiser um dia, eu faço questão de te mostrar como é, é uma coisa simples, fiz isso para o Beto Albuquerque, que é advogado, e no final ele entendeu todo o processo e deu show de bola no Rio Grande do Sul. Foi o deputado mais votado que já houve lá quase na história, o segundo mais votado, para quem tinha votos pequenos na época. Mas isso é importante a gente entender. Foi feita uma engenharia financeira transparente e todas as concessões que eu fiz até hoje na minha vida, grandes empresas de televisão fizeram comigo, queriam saber, como é que se determina uma tarifa de metrô? Como é que se determina uma tarifa de barcas? Tudo com engenharia financeira, sentei com todo mundo lá e fiz eles mesmos fazerem o trabalho. E para o Beto Albuquerque, eu coloquei dentro do sistema dele, ele mesmo fazia, como se quiser também faz isso para você, com o maior prazer. Porque aí não tem esse negócio da concessionária querer dar uma volta e não fazer. Acho que eu defendo muito a concessão, porque ela tem que ser séria, ela tem que ser transparente, não ter dúvida, eu já defendi essas concessões até na CUT. Então, eu acho que eu mereço pelo menos um respeito em relação a dizer não, vai ter que ter subsídio do metrô. Peraí, não é bem assim. É isso que eu queria colocar. Vamos fazer as coisas como devem ser feitas, para que a concessão, que é uma das grandes modalidades que você pode salvar esse Estado, não venha, evidentemente, ir para o espaço. É só por isso que eu estou querendo colocar. Agradeço a vocês aí pela, de estar ouvindo. Se eu, por acaso, ampliei mais um pouco. Obrigado. E parabéns aí, a primeira pessoa inscrita é a senhora Márcia, porque quando ela chegou, ela falou, eu estou só a primeira a falar. Então, a senhora Márcia, o Alcebíades, o Ilha, Miguel Bauri, Licínio, peraí, eu vou anotar os nomes. Então, a senhora Márcia, depois Alcebíades. O meu nome é Márcia, sou presidente da uma federação de associação de moradores. E eu queria dizer, secretária, que eu fiquei muito feliz do senhor estar aqui, porque nós tivemos uma luta árdua para conversar com o Júlio Lopes, está aqui o Macdovell, o William, pessoas que tiveram conosco nesta tentativa, porque nós, do controle social, nós não somos os engenheiros que estão aí sentados, mas nós somos os moradores que andamos nos transportes. Então, a gente quer que o transporte funcione, quer que as pessoas entrem no trem e não sejam feitos como é hoje. Então, por isso que eu pedi para falar, e nós, no dia 17 de dezembro de 2010, nós protocolamos uma carta no Palácio Guanabara, que a gente queria, o Júlio Lopes não nos atendia. Nós protocolamos uma carta lá no Palácio Guanabara, para conversar com o governador. Nós já estamos chegando em 2016 e não tivemos a resposta da carta. Então, essa luta, nós chegamos a criar um movimento, o metrô, linha 4, o metrô que o Rio Precisa, tem várias pessoas aqui, fizemos camiseta, trabalhamos, tem várias pessoas aqui que tiveram nessa luta, que a gente queria entender, porque nós, como cidadão da cidade, que usamos o transporte, a gente queria entender por que que tinha que ser daquele jeito. que tinha que ser daquele jeito.